Olá garotas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui gravar pra vocês o tour pelo escritorinho. O escritorinho é o lugar onde eu mais fico da casa, que é o lugar onde fica o computador, onde fica a câmera, a minha agenda, impressora e tudo, sabe? Então eu quero fazer o tour porque eu acho que vai ser bem interessante pra vocês, pra mostrar como que eu me organizo. Mas antes de começar, por isso que eu estou fazendo essa intro aqui, eu quero mandar um beijo pra Isabelle Morales, com dois S's, no final. E eu vou fazer um vídeo mandando um beijo pra todas as leituras que me seguem, todo mundo que segue meu Instagram, que comenta, e todo mundo, todo mundo mesmo. Mas eu quis mandar pra Isabelle Morales porque eu achei ela super fofa, super carinhosa. Então, um beijo, Isa. Somos duas Isas. Então, agora que eu já dei essa intro, vamos lá começar? Bom, meninas, então vamos começar. Eu vou dar primeiro uma geral pra vocês. Bom, então vamos começar. Eu vou primeiro começar pela cadeira, que eu vou falar pra vocês o que acontece. Minha cadeira, ela é muito, muito feia mesmo. Eu vou até mostrar pra vocês, mas ela é muito feia. Eu não gosto dela. Mas eu só gosto de cadeira de rodinha, então eu não pego aquela lá, porque eu só gosto de cadeira de rodinha pra ficar trabalhando aqui. Então eu sempre foco com cobertor. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ela é. Eu não gosto, gente, ela é muito feia. Desculpa quem gostar, mas tipo, ó. Ela é muito feia e ela me dá alergia. Outro dia ela me deu alergia no braço. Sei lá, não gosto. Mesmo que seja o maior calor do mundo, eu sempre ponho um cobertor. Bom, então vamos começar agora em si, pelo móvelzinho que fica do lado do mais importante, tá? Bom, o móvelzinho é um móvelzinho meio que um marrom meio avermelhado, tá? Tá parecendo mais vermelho, mas ele é marrom, tá bom? E ele é bem básico, então em cima dele fica a impressora. Daí, aqui embaixo, fica um óculos da minha mãe, umas pomadas, algumas coisinhas de pôr no ouvido, fio dental, fica tipo tudo isso, esse gloss, esse gloss era pra estar aqui. Daí fica isso. Daí na gaveta, eu uso muito, muito, muito a gaveta. Então eu vou mostrar. Tem pilhas, tem, acabo de passar a foto da câmera, foto e vídeo. Tem o manual da câmera, tem fanelinhas, tem um arquinho que não é pra estar ali. O que mais tem aqui? Tem uma chave, tem esse pregador que eu gosto de comer, né? Daí, quando eu tô comendo na frente do computador, eu tenho que fechar pra coisa não murchar. Então eu fecho com esse pregadorzinho. Daí tem um pregador da câmera. Tem um pincel que é de limpar o teclado do computador. Então, é uma mistureba nessa gaveta. Na prateleira de baixo, tem mais produtos, então tem xarope, tem perfume, tem desodorante, tem colírio, tem um monte de coisa. Então é muito produto. Embaixo, tem dois cadernos apenas, que são de anotação. Eu vou começar de cima pra baixo, tá? Então aqui atrás tem a luminária. Daí eu tenho esse potinho, que eu comprei da revista da Avon, tá? Conforme for lembrando, eu vou falando pra vocês onde eu comprei. Que tem caneta, tem marca-texto, tem essas canetas assim, ó. Tem caneta comum da Bicons, aqui foi minha amiga que fez. Bianca, um beijo, minha lindona. Tem tesoura, caneta vermelha, caneta... tem isso, né? Eu vou começar de cima pra baixo, tá? Então aqui atrás tem a luminária. Daí eu tenho esse potinho, que eu comprei da revista da Avon, tá? Conforme for lembrando, eu vou falando pra vocês onde eu comprei. Que tem caneta, tem marca-texto, tem essas canetas assim, ó. Tem caneta comum da Bicons, aqui foi minha amiga que fez. Bianca, um beijo, minha lindona. Tem tesoura. Caneta vermelha, caneta... tem isso, né? Daí aqui tem um enfeitinho, que é a Torre Eiffel, que na verdade... Daí aqui tem um enfeitinho, que na verdade é um apontador da Torre Eiffel. Porque eu sou super fanática, então eu deixo aqui pra mim ficar lembrando de Paris. Que eu vi o vídeo da Nina, o Eurotrip. E daí eu vi a Torre Eiffel, e daí eu amo a Torre Eiffel e eu quero ficar lembrando dela. Daí tem essa bolinha, muito legal. Vocês estão vendo que fica tipo um zoom atrás, ó. O peixinho fica gigante. É muito legal. Daí tem essa caneca aqui, que eu não sei onde eu comprei, sinceramente. Acho que foi minha mãe que ganhou. Daí nela fica as coisas mais feias que eu quero esconder. Então eu deixo meio que pra trás do computador. Aqui tem régua, tem cola líquida, tem cola em bastão. Daí tem branquinho, embaixo tem um apontador. E aqui tem uma chave de fenda, que é pra abrir do teclado do computador. Pra trocar a pilha. Agora vamos... Ah, e obviamente aqui fica o monitor do computador. Tá ligado no blog. Obviamente não iria fazer propaganda de outro programa. Daí agora vamos... Ah, e aqui... Esqueci de falar. Tá aqui por acaso a tampinha da lente da câmera. Mas por acaso aqui fica o escâner de mesa. Pra quem não sabe o que é o escâner de mesa, isso daí é um escâner de mesa. Tá bom? Então ele fica aqui, porque o USB tem que conectar no computador, então ele fica do ladinho. Aqui embaixo eu tenho o mouse e o mousepad do computador. O teclado. Daí aqui do lado sempre fica o meu iPhone. Eu troquei de capinha, olha que lindo. Então fica o meu iPhone. Daí aqui fica a minha agenda com uma caneta que eu sempre tô anotando e colocando um chequezinho nas coisas que eu faço. O hidratante labial que eu sempre tô passando, que eu já falei dele pra vocês no vídeo dos produtos do dia a dia. Agora vamos aqui embaixo. Aqui no canto, meninas, tem uma palavra cruzada. Daí aqui tem uma caixa de caneta do meu pai. Então não dá pra ver. Daí aqui tem um cartãozinho da Cyberfisk, que é onde eu entro pra fazer minhas atividades da Fisk. Daí tem um cinzeiro que eu uso mais como lixo quando não tenho lixinho. Daí lá atrás, o grampeador. Daí tem duas tintas de caneta, né? Que minha paixa gosta de caneta que repõe tinta. Daí tem um furador de papel. Tem mais caixa de caneta. Esse negócio aqui atrás, ó, é o negócio de acentuação do computador. Porque é tudo diferente os acentos do computador da Apple. Então quando no começo a gente não sabia, a gente usava. E aqui, ó, a caixa de caneta que eu falei. Daí aqui tem uma palavra cruzada e um bilhetinho. Tem isso. Pra quem não sabe, aqui tem uma divisória, ó. Então eu divido as duas partes. Daí nessa parte, aqui fica a case da câmera. Aqui normalmente a câmera fica dentro. É que no momento não está, obviamente. Daí ali atrás tem o tripé. E aqui tem um pavijão. Só isso. Somente. Juro por Deus. Daí, saindo dali, vindo aqui pro canto. Eu tenho a caixa do mouse no teclado do computador. Daí ali tem aquele pano branco. Que também toda noite eu cubro a tela pra não pegar poeira. E a flanelinha que veio com ele também. Que é pra limpar a tela dele. E tem o sulfite. A minta sulfite. E talvez tenha algumas réguas lá no fundo. Aqui na primeira gaveta. É as coisas que a gente mais usa. Esse daqui não, a gente não usa. Não sei nem por que tá aqui. Que são. Tem um envelope. Daí tem mais envelopes embaixo. Esse envelope era pra trabalhar por último. Daí tem post-it. Tem dessa cor e tem dessa. Tem uma régua. Ó, da outra cor. Daí aqui tem grampo de grampeador. Tem um cartãozinho que é do conserto do computador. E se eu precisar do iPhone. Daí tem fita durex. Tem rosteceria. E é isso. Ah, tem uma dupla face aqui. Que eu uso bastante. Então tá aí. Na segunda gaveta. Temos bagunça. Muita bagunça. Deixa eu mostrar. Ó. Aqui embaixo tem. Tem talão de cheque. Tem esse negócio aqui que é de recibo. Tem um panfleto que eu não sei o que que é. Aqui tem canetas em vez de óculos. Tem um volante aqui. Pera aí. Tem. Tipo, muita coisa. Daí aqui tem coisa pra carimbo. Que você pinga assim no negócio. Daí você carimba o negócio. Vocês não entenderam nada, né? Mas tudo bem. Daí tem outro pregador de alimento. Isso daqui tem. É carimbo de números e letras. Unitários. Daí tem um monte de coisa. Vocês estão vendo que tá muito bagunçado, né? Daí isso daqui fica assim pra cobrir, sabe? Pra quem for abrir a gaveta. Não se assustar. E lá embaixo. Normalmente fica o cartaz da onde eu... Bom, meninas. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Eu quero pedir desculpas. Que no meio do vídeo eu tremei muito. De tudo que... Qualquer besteira que eu falei no meio do vídeo por aí. Qualquer coisa eu quero pedir desculpa. É porque é muito difícil gravar sozinha. Então me desculpem, por favor. E... Então é isso. Um big, big beijão. E tchau, tchau.